Eu irei partir de uma ideia inicial, que é uma ideia que muitos portugueses conhecem, do Almada Negreiros, um grande poeta, um grande escritor, um grande artista português do século XX, e que dizia esta frase absolutamente fantástica, quando eu nasci, as frases que eram de salvar a humanidade já estavam todas escritas. Só faltava uma coisa, salvar a humanidade. A ideia de que provavelmente já dissemos tudo o que havia para dizer, que as palavras já foram todas ditas, na área da educação e da educação especial, falta-nos muitas vezes a coerência da ação e pormos essas palavras no terreno, concretizarmos com coerência as palavras que vamos dizendo, e é sobre isto que eu tentarei dizer duas ou três coisas, a partir de uma estrutura muito simples, de quatro ideias, que eu fui buscar em quatro proposições da língua portuguesa, o de, o para, o com e o por, e tentar transformar estas quatro proposições em quatro proposições, em quatro propostas, em quatro ideias, a ideia de uma educação de todos, a ideia de uma educação para todos, a ideia de uma educação com todos, e finalmente a ideia de uma educação por todos. E a partir destas quatro ideias, iluminar coisas muito simples, de algum modo, recordar ideias que todos partilhamos, e tentar, enfim, deixar um ou outro apontamento sobre cada uma dessas ideias. Começo então pela ideia da educação de todos. Uma ideia obviamente banal, uma ideia que hoje se banalizou e ainda bem, uma ideia que todos partilhamos, e uma ideia que nos últimos anos, em particular a partir do debate nacional de educação que houve em França, foi traduzida nesta frase, fazer com que todos os alunos tenham verdadeiramente sucesso. E o adverbio, verdadeiramente, diziam os nossos colegas franceses, era a chave deste slogan, desta ideia forte do debate nacional de educação que teve lugar em França. E diziam eles que o verdadeiramente era a palavra-chave desta frase, porque justamente nós andamos a falar disto há muitos anos, andamos a falar disto há muitas décadas, mas não concretizamos na prática esta ideia, não somos coerentes na maneira de, na verdade, assegurar que todos tenham verdadeiramente sucesso. E para que todos tenham verdadeiramente sucesso, é preciso que o sucesso não seja definido como uma norma, não seja definido como um sucesso igual para todos, mas seja definido como uma diferença, seja definido como um espaço de diversidade, e como um espaço de, a cada um, o seu próprio percurso, e a cada um a sua própria realidade. É claro que esta ideia, que todos nós partilhamos, não nos deve levar a equívocos. Eu digo, na apresentação do livro do David Rodrigues, que ontem foi lançado, sobre a equidade e educação inclusiva. Não nos deve levar a equívocos. Há muita gente na sociedade que não acredita nisto. Há muita gente da política que não acredita nisto. Há muita gente que continua a ter discursos, que são discursos contrários a estes. E, portanto, debaixo, muitas vezes, de um verniz, de uma espécie de uma retórica de consenso, há muito dissenso, há muita discórdia, e há muitas pessoas que não percebem o que é que isto quer dizer. E sinto-vos apenas um caso, de uma dessas pessoas, por acaso, neste momento, é o nosso Ministro da Educação, em Portugal, que, ao combater algumas destas frases, e, em particular, esta frase do meu aqui, em Lisboa, dizia o seguinte, e sinto, não se percebe o que é que isto quer dizer. Não será irrealista esperar que todos os alunos tenham verdadeiramente sucesso. Não será já bom que muitos tenham sucesso parcial. Reparem bem no que é a definição de uma ideia. É como se o Ministro da Saúde defendesse que bastava ter saúde parcial, ou que o Ministro da Justiça defendesse que iria haver apenas justiça parcial, que não era preciso que houvesse justiça para todos, nem saúde para todos, mas estava a haver para alguns. E se alguns tivessem sucesso, já não era mal, já era um projeto importante pelo qual nós nos poderíamos reconhecer. É por isso que é muito importante que, num certo sentido, este excesso de discursos que muitas vezes existem na área da educação e na área da educação especial não se traduzam numa pobreza das práticas. Isto é, que nós não tenhamos um conjunto de discursos retóricos que depois, na prática das políticas, nas práticas pedagógicas, nas práticas das instituições, por falta de leis, por falta de condições, por falta de recursos, na maneira como nós trabalhamos no nosso dia-a-dia, no fundo, isso traduz-a numa enorme pobreza. Grande parte do nosso desafio hoje, do ponto de vista da educação e da educação especial, é como é que conseguimos ser coerentes, do ponto de vista pedagógico, como é que conseguimos ser coerentes, do ponto de vista da nossa intervenção, na sociedade, na educação e nas escolas. E, para isso, é preciso, como eu digo muitas vezes, colocar o conhecimento dentro das práticas e vice-versa. Colocar as práticas dentro do conhecimento. O que eu quero dizer com isto é que é preciso que o conhecimento que vamos produzir na ciência, na universidade, nos mestrados, nos doutoramentos, seja um conhecimento que esteja dentro das nossas práticas, que passe para dentro das nossas práticas e vice-versa. É preciso que as práticas sejam um lugar de produção do conhecimento. Há um excessivo afastamento, hoje em dia, entre um determinado tipo de conhecimento e as práticas que se vão colocando dentro das nossas instituições. A maneira de aproximar estas duas realidades é, em meu ver, um grande projeto que nós temos pela frente, dentro da universidade, dentro das escolas e dentro das políticas e só conseguindo esse esforço de aproximação entre o conhecimento e as práticas é que poderemos começar a ter iniciativas, projetos, mais coerentes, intervenções mais coerentes, quer sejam no campo da educação em geral, quer sejam, em particular, no campo da educação especial. É um esforço que todos temos que fazer e que todos temos que fazer de forma determinada para os próximos anos, porque já temos muitos conhecimentos, já temos muita ciência, já temos muita pesquisa, mas falta-nos ainda, muitas vezes, colocar este conhecimento dentro das práticas, renovar as práticas a partir do conhecimento e, simultaneamente, vice-versa, que as práticas sejam o lugar de reflexão dos cientistas da educação, dos pesquisadores, dos investigadores e que não haja uma espécie de afastamento entre estes dois grupos. O meu segundo apontamento, também de uma enorme simplicidade, diz educação para todos. Vou tentar dizê-lo de forma relativamente metafórica, mas tentando explicar um aspecto que a mim me parece importante, espero que ele não seja equívoco na maneira como eu o vou apresentar, mas que a mim me parece importante. E aproveito este lugar para, sobretudo, aos nossos colegas brasileiros que estão presentes nesta audiência, vos apresentar um senhor que morreu há 87, não é, não é? Morreu há 26 anos, o João dos Santos, que foi, não sei se o David está de acordo com o Mimoral, porque era a grande referência da psicotodologia portuguesa do século XX e talvez mesmo a grande referência do ponto de vista do início do movimento das questões de educação especial, que é que ele não utilizasse este nome, e já vão ver que ele não utilizou o nome, e que foi, enfim, depois seguido pelo Sérgio Disa, como grande referência também do nosso mundo da educação. O João dos Santos, os centenários celebram este ano, na Xavíl 1913, portanto faz-se hoje este ano 100 anos, dizia ele, neste ano de uma educação para todos, dizia ele que a escola deve ser um lugar onde todas as crianças, de todas as famílias, se possam sentir bem adquiridas, e depois utilizava uma linguagem muito de João dos Santos, qualquer que seja o seu cheio, a sua forma, a sua encarnação ou a sua linguagem. Isto é, uma linguagem metafórica que o João dos Santos utilizava muito na sua maneira de escrever e de comunicar, sempre com histórias sobre educação, portanto a ideia de que a escola desse lugar onde as crianças, todas as famílias, de todos os cheios, se possam sentir bem adquiridas. E para isso é preciso, e é aqui que eu entro dentro de um aspecto que aliás o David Rodrigues trata também no livro, ainda que de outra maneira, e para isso é preciso, metaforicamente, se fôssemos buscar uma frase que eu gosto muito de um grande cineasta francês, o Jean-Luc Godard, o Jean-Luc Godard dizia, enfim, numa entrevista, talvez há uns 30 anos, dizia ele, são as margens que seguram as páginas, não é? Se só lhe é margem que dê-lhe é páginas, não é? Num certo sentido não há páginas, se não houver, se elas não forem, se elas não forem seguradas, se elas não forem construídas, se não forem construídas pelas margens. E o que o Jean-Luc Godard está aqui a chamar a atenção, e é isso que eu procurarei também chamar-vos a atenção, é a necessidade, num certo sentido, de colocar as margens, entre aspas, no centro das nossas preocupações. E, portanto, que as margens, num certo sentido, deixem de ser margens e passem a ocupar o seu lugar por inteiro no interior das páginas. E é aí que, para citar o nome João dos Santos, dizia ele, a catástrofe é sempre a rejeição pela escola, a repressão familiar que não entende nem a escola nem a criança e que, nos tempos modernos, ameaça de uma classificação e de uma etiqueta das margens posta em termos do quociente intelectual. E depois dizia ele, provocatoriamente, eventualmente mesmo a punição de um ensino especial, promovido, acarinhado e expandido por grupos de numericência, técnicos bem-intencionados e homens de ciência desligados da ação direita da escola. Portanto, a crítica a uma ideia de marginalização, ainda que muitas vezes essa marginalização possa ser no sentido de tentar cuidar das margens. Ora, o esforço que nós temos que fazer é o esforço contrário, é o esforço de trazer as margens para o centro, para o centro das nossas preocupações, que as margens deixem de ser margens e nesse sentido e provocatoriamente que a educação regular seja toda ela especial ou vice-versa, que toda a educação especial seja regular, é a mesma coisa, não é? Então, num certo sentido que esta divisão se espata nas nossas cabeças, na nossa maneira de pensar a educação, na nossa maneira de pensar a pedagogia, na nossa maneira de pensar uma educação para todos e, digamos, uma educação que seja capaz de ter essa dimensão de inclusão e de cuidado que está no objetivo deste vosso Congresso. Não porque não haja um conhecimento especializado em certas áreas. claro que há um conhecimento especializado em certas áreas e este conhecimento tem que ser aprofundado. Não porque não sejam necessários meios ou condições específicas, meios específicos, professores com uma determinada formação e esse debate é um debate central para nós do ponto de vista da educação especial, mas porque só num momento em que conseguirmos essa espécie de paleta de coisas, em que não se se relega uma etiqueta, não se faz uma classificação, não se impula para as margens aquilo que devia estar no centro, só aí é que do ponto de vista da nossa atitude pedagógica nós conseguiremos uma educação para todos no sentido em que o João dos Santos aqui a definia também e no sentido em que eu procurei aqui também defini-la com o outro. Uma educação de todos uma educação para todos e uma educação com todos. Uma educação com todos obriga-nos dizia aos outros santos também a uma atitude dizia ele que havia duas palavras que talvez definissem todo o ato pedagógico e as duas palavras eram autenticidade e respeito e que se não fôssemos autênticos e que se não fôssemos capazes de respeitar a criança na sua inteireza era difícil ou impossível uma educação inclusiva e uma educação de promover-se a equidade. E muitas vezes no João dos Santos na intervenção aliás que eu tive uma oportunidade de fazer na conferência do centenário do seu nascimento veio-me à cabeça um homem eu não sei se tu conheceste ou não o Severo de Mel não sei se diz alguma coisa eu não sei quem era o Severo de Mel quer dizer nunca o conheci sei que foi um homem que escreveu muito era um professor e que escreveu muito numa revista muito importante em Portugal no tempo da oposição que era uma revista chamada Fertes uma revista de cuida escreveu muitos textos sobre a pedagogia não diretiva escreveu muitos textos diversos alguns pouco interessantes mas textos alguns com muito com muito interesse e há uma passagem particular do Severo de Mel num dos textos que ele escreve que eu acho particularmente interessante do ponto de vista dessa relação da autenticidade que nós devemos ter com as crianças e que eu vos vou citar dizia o Severo de Mel que uma coisa que lhe impressionava muito era quando estava na sala dos professores nos intervalos das aulas dizia ele impressiona-me muito sempre o regocijo e agora estou a citar de alguns colegas pelos alunos angelicais que sempre lhes cabem em sorte os anos passam e passam e estes colegas nunca teriam tido nenhum problema nas suas relações humanas escolares com os alunos as suas aulas seriam uma espécie de parênteses os meus alunos são os amores o clima letivo seria o permanente êxtase místico ora a realidade diz Severo de Mel é bem mais dura e por isso mesmo bem mais aliciante e depois no outro extremo continua o Severo de Mel há os colegas mal procurados aqueles que desfiam cronicamente o rosário das suas amarguras pedagógicas este destino ingrato de aturar os filhos dos outros não faltava mais nada não é? este destino ingrato de aturar as crianças rebeldes que os pais não sabem educar não faltava mais nada não é? a escola seria neste caso a própria imagem do inferno diz o Severo de Mel muito estranho estas duas coisas porque para mim e cito o Severo de Mel os alunos não são anjos nem demónios são apenas pessoas e já não é pouco e portanto esta ideia de que enfim esta relação da autenticidade que nós temos que ter com os nossos alunos sem procurar nem transformá-los em anjos nem transformá-los em demónios é qualquer coisa que é central se quisermos uma educação com todos e esta educação com todos é uma educação que tem de atender hoje ao que tem sido a grande revolução que está a acontecer na aprendizagem a grande revolução que está a acontecer nas gerações mais jovens a grande revolução que está a acontecer debaixo dos nossos olhos e que nós muitas vezes não estamos a ver o Michel Serre publicou recentemente eu tive a oportunidade já de apresentar isso numa ou duas palestras publicou recentemente o pequeno livrinho eu sei que ele está publicado no Brasil a tradução no Brasil não sei se está publicado em Portugal creio que não mas não tenho a certeza o pequeno livrinho que se chama Petit Pousset e Petit Pousset traduzido à letra é pequeno polegar a geração do pequeno polegar a geração que pensa com os polegares a geração que está permanentemente ligada aos computadores aos celulares aos diversos meios que nós temos e diz o Michel Serre nessa obra que é uma obra particularmente interessante que é uma obra muito bem informada do ponto de vista filosófico mas também muito bem informada do ponto de vista do que são as questões do cérebro e a aprendizagem e o conhecimento que nós temos hoje sobre as neurociências diz ele que sem que nos tenhamos apercebido um novo ser humano nasceu num período de tempo muito curto aquele que nos separa dos anos 70 e o Michel Serre vai explicar o que é que são as mudanças deste novo ser humano que funciona num outro registro que tem outras maneiras de pensar tem outras maneiras de comunicar e sobretudo tem outras maneiras de empreender e diz ele que estamos perante uma verdadeira revolução na aprendizagem uma revolução na aprendizagem que tem consequências imensas para o futuro e que nós muitas vezes não estamos a ser capazes de compreender em toda a sua dimensão e esta revolução pode ter algumas palavras a palavra partilha a palavra convivialidade a palavra relação a palavra cooperação se quiséssemos ir aos trabalhos do movimento da escola moderna e do as palavras as palavras do estar com de uma aprendizagem que se faz com de uma aprendizagem que se faz a partir da comunicação se faz a partir da relação se faz a partir da convivialidade do viver com do conviver se faz a partir de práticas de cooperação de práticas de partilha de práticas de interação isto é um conjunto imenso de coisas que os pedagogos vinham a dizer desde o princípio do século XX mas que raramente nós fomos capazes de concretizar nas nossas escolas porque continuamos a ter uma escola transmissiva uma escola dirigida de um professor que transmite coisas a um conjunto de alunos e tivemos dificuldade em integrar estas outras dimensões o Michel Serro diz-nos já não há solução a dinâmica das aprendizagens é hoje que mais não seja por efeito desta nova geração do pequeno pulgar é hoje inevitavelmente uma dinâmica de estar com uma dinâmica em que a comunicação é um elemento central da aprendizagem em que a relação é um elemento central da aprendizagem em que as dinâmicas de cooperação são centrais para definirmos o que pode ser a educação nos próximos anos e isso leva-nos obviamente ao reforço das ideias da cooperação contra as ideias da competição e é evidente quando algumas pessoas dizem que nem todas as crianças podem ter sucesso e que só algumas podem ter sucesso e que só algumas podem ter sucesso e até um sucesso parcial estão obviamente a pensar numa escola seletiva numa escola de exclusão numa escola que é feita de práticas de competição e não de práticas de cooperação é muito curiosa a situação que eu vou fazer a seguir que é a situação de um grande cientista português um homem que não tem nada a ver com as áreas de educação o António Coutinho talvez o cientista português mais conhecido enfim trabalha nas áreas da biologia da biomedicina etc e que há pouco tempo fez uma intervenção absolutamente notável explicando como uma certa vulgada da heroinista da ideia da seleção das espécies da ideia que no fundo a história da humanidade era uma história feita da seleção dos mais fortes que iam sobrevivendo e que iam entre aspas melhorando a espécie e que quem era mais forte sobrevivia e quem era mais fraco ficava pelo caminho é uma história completamente falsa e dizia o António Coutinho que contrária a essa vulgada foram sempre as componentaridades que são a base da cooperação entre diferentes que permitiram a evolução humana foi nesse processo em que todos ganham e que é um caminho alternativo à pobreza da competitividade entre iguais que nunca gerou nada de novo nem a natureza nem na sociedade o ponto de vista do Coutinho é muito interessante porque é um ponto de vista que vem da biologia ele não é construído com as teorias românticas dos pedagogos não é construído com as teorias ingénuas dos pedagogos ou dos educadores ele é construído a partir de uma análise científica das histórias da biologia das histórias da medicina das histórias da evolução da natureza das histórias da evolução da humanidade e do ser humano e é essa construção que é muito importante e que é muito importante que nós sejamos capazes de trazer para dentro da área de educação e acima de tudo para dentro da área da educação especial a ideia de que todas as grandes transições do ponto de vista da natureza e da sociedade foram de natureza cooperativa e não de natureza competitiva que nunca foi a competição que definiu essas impulsões mas foi sempre sim a cooperação e por isso é preciso que na nossa cabeça e sobretudo nas nossas práticas sejamos capazes de substituir a competição que separa pela cooperação que junta e essa ideia forte de evocar com todos é uma ideia forte que está nas pedagogias cooperativas está nas pedagogias acentes da cooperação e é essa ideia forte que eu quis aqui também partilhar convosco e por último e para terminar a ideia de uma educação por todos já me ouviram trabalhar este tema mais de uma vez vou tentar trabalhá-lo agora aqui a partir uma vez mais de duas referências do João dos Santos que me parecem referências importantes a partilhar convosco diz o João dos Santos é preciso empreender a campanha para uma educação diferente que não considere educação o que se faz apenas com profissionais nas creches nos jardins de infância ou nas escolas mas também e basicamente o que se faz no seio da comunidade e em comunhão com todos os homens claro que nós hoje não devíamos a palavra homens não colocaremos a palavra homens mas enfim em comunhão com todos os seres humanos ou com todas as pessoas esta ideia de que a educação não se esgota no interior de instituições especializadas é uma ideia muito forte do João dos Santos que regressa uma e outra vez à necessidade de não empurrar diz ele para dentro das instituições burocráticas toda a responsabilidade de criar a criança e de a educar e portanto é preciso que se compreenda que é importante que todos participem neste esforço de educar uma criança e o João dos Santos nas suas histórias vai buscar uma história que encontra uma criança no meio da rua e que lhe pergunta pela sua avó e a criança responde que não tem avó e este velho chinês vira-se para ela e diz isso não pode ser não se pode viver sem uma avó se não tens uma avó a gente vai ter que arranjar uma e partem à procura de uma avó para a criança e o João dos Santos utiliza esta história para dizer e cito o João dos Santos novamente diz ele se não tens uma aldeia meu filho tens que ir buscar ela o menino não pode viver sem ter a sua aldeia e a metáfora da aldeia que o João dos Santos está aqui a colocar é a ideia de que o menino não pode viver sem ter uma sociedade à sua volta que seja também responsável pela sua educação isto é que a escola por si só enquanto instituição especializada não pode ter a seu cargo o conjunto da responsabilidade de educar as crianças que a escola tem as suas responsabilidades que a escola tem muita coisa que deve fazer mas que há muita outra coisa que tem que estar para além da escola que há muito mais educação para além da escola e que se não tivermos a consciência disso teremos dificuldade em equacionar o que é a educação nos tempos contemporâneos no fundo a ideia que já me ouviram trabalhar sobre o espaço público de educação um espaço de redes um espaço de muitas instituições um espaço em que escola é uma das instituições deste espaço público de educação mas é uma das instituições e não é a única instituição deste espaço público de educação isto é a ideia de que nós temos que reforçar estes compromissos sociais ou para dizer-nos de outra maneira afirmar que a educação não se esgota na escola e assim concretizarmos um novo contrato social em torno da educação de todos chegou a altura de parar com uma certa ideia excessiva da escola como se a escola esgotasse o universo de todas as nossas preocupações e dizermos que é preciso ir para além da escola e que é preciso reforçar os compromissos sociais compromissos familiares os compromissos comunitários os compromissos das diversas instituições em torno da educação e que se não conseguirmos isso dificilmente conseguiremos sair resolver muitos dos dilemas que hoje nos incomodam sobre a escola e sobre os problemas que a escola vai ter eram estes enfim de forma como vos disse extraordinariamente simples os quatro apontamentos que queria partilhar convosco no início desta desta manhã ideias de uma enorme simplicidade mas que nos apontam na minha opinião para quatro problemas que nós temos que ser capazes de resolver no que diz respeito a uma concepção coerente do que é a educação de todos no que diz respeito à necessidade que a educação seja para todos e que esta educação para todos seja uma educação que traz para o centro da educação e das nossas práticas pedagógicas um conjunto de coisas que muitas vezes tendemos a colocar nas margens a etiquetar nas margens a categorizar e desse modo a transformar numa espécie de problema marginal a educação com todos que é hoje do ponto de vista da aprendizagem da pedagogia o grande debate pedagógico do princípio do século XXI como é que a educação é uma relação como é que a educação se faz a partir de dinâmicas da relação que num certo sentido foram sonhadas por muitos pedagogos mas não havia os meios para concretizar estes sonhos e algumas tecnologias dão-nos hoje as condições tecnológicas para concretizar coisas que já estavam pensadas que já estavam ditas mas que não tinham ainda a maneira de se concretizar e finalmente uma educação por todos isto é uma educação que se alarga para além da escola e que assume uma responsabilidade do conjunto da sociedade como eu tantas vezes tenho dito à escola o que é na escola e é muito o que é na escola há sociedade o que é na sociedade e há muito que tem que dar-se na sociedade e não fazermos uma espécie de maneira que a escola vai resolver todos os problemas do mundo porque não vai e se não tivermos essa modéstia também de perceber que a escola precisa de ser mais modéstia mas num certo sentido para poder ser mais ambiciosa na sua ligação com a sociedade teremos dificuldade em resolver muitos dos problemas que temos pela frente muitas vezes em algumas palestras sobretudo quando falo de coisas muito gerais lembro-me de uma história que já contei mais do que uma vez e volto aqui a contar de um físico nuclear um senhor chamado Leó Cisilar já me desde que não viu contar esta história que uma vez chegou ao seu laboratório ele era um judeu que viveu na Alemanha no tempo de jornada e ele chegou ao seu laboratório e disse e disse para os colegas tomei uma decisão fantástica a partir de hoje todos os dias vou escrever meu diário meu diário pessoal e os colegas disseram já estás com 60 anos não é um bocado tarde porque começares a escrever o teu diário depois de ter começado há uns anos atrás isso faz na autodescência na clube verdadeiro ele disse não não eu tomei esta decisão que eu acho que é uma decisão fantástica porque eu quero que Deus fique a conhecer todos os vagos e os colegas disseram Deus é Deus não precisa que tu estejas a contar essa história Deus já conhece todos os factos não precisa que tu escreves no teu diário e o Leo Silano virou-se para os colegas com um atrevo e disse não não eu sei muito bem que Deus já conhece todos os factos mas Deus ainda não conhece a minha versão dos factos e o eu sei também que vocês já conhecem estes factos todos estou apenas a dar-vos uma versão destes factos um determinado ponto de vista sobre estas realidades esperando enfim que ao longo do vosso congresso com um conhecimento mais especializado com um conhecimento mais elaborado e mais informado sobre estas matérias possam prolongar algumas destas reflexões como o David faz no livro que foi lançado ontem deixem-me terminar com dois apontamentos sabem que os historiadores gostam muito de datas já vos falei de uma data que foi o centenário do nascimento de João dos Santos vou-vos falar de duas outras datas para terminar agradecendo que beneficia a vossa atenção e desejando-vos excelentes trabalhos ao longo do congresso uma data que é um cinquentenário o cinquentenário de uma encíclica foi uma encíclica particularmente marcante para a minha geração a encíclica Paz na Terra Paz na Terra que celebra este ano o seu cinquentenário encíclica publicada pelo Papo João XXIII e que teve em particular na minha geração uma grande importância e um grande e foi um elemento importante do nosso crescimento enquanto na altura jovens que estávamos na escola e nesta Paz em Interres entre muitas outras coisas de enorme importância o Papa João XXIII escreve uma coisa que eu acho que vale a pena nós recordarmos quase todos os dias e que eu vou aqui recordar com você porque me parece central está no coração daquilo que vos mobiliza na área da educação especial escreve-nos quando alguém se torna consciente de um direito adquire ao mesmo tempo um dever o dever que está a pena nós trazermos aqui porque ela está hoje em particular no país de Portugal no coração de muitos dos nossos problemas e de muitas das nossas obrigações dizia ele revolto-me logo somos isto é é da minha revolta individual que nasce do meu ego coletivo revolta aqui no sentido de ação no sentido de agirmos coerentemente em relação às coisas a que acreditamos é da nossa ação individual de cada um que nasce a possibilidade de sermos um coletivo de sermos um conjunto e é essa dimensão de uma ação individual que se transforma num coletivo que cria um movimento que cria uma ideia certamente como dizia o David a partir de diversidade a partir de coisas com as quais não estamos necessariamente de acordo mas que cria um mesmo movimento uma mesma ideia um mesmo projeto uma mesma visão que obviamente nos reúne aqui e que nos traz aqui não podemos na área da educação recordando um belo conto o título de um belo conto de Erema de Esboa que aliás o conto não tem nada a ver com a educação mas o título é absolutamente fantástico Erema de Esboa foi uma grande escritora portuguesa e educadora de infância também escreveu um belo conto que se tinha com o título uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma isto é não podemos andar com uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma temos que ser capazes deste exercício de revolta que é a criação de um movimento que é a criação de uma consciência mas é sobretudo a criação de levar esse movimento e essa consciência para as práticas sermos coerentes de exigirmos aquilo que temos que exigir no domínio da educação no domínio da educação especial muito obrigado por vossa atenção revolto logo somos aqui fica esta situação do Eibar Cabus para terminar esta minha intervenção que deu o enorme prazer aqui junto convosco de sete das nossas necessidades para este congresso e para as vossas iniciativas muito obrigado e para as vossas iniciativas